É o Palmeiras, que inclusive já está treinando no Allianz Parque, que foi liberado pela Federação Paulista para a disputa das semifinais contra a equipe do Novo Horizontino. O jogo será na quinta-feira, às 9h35 da noite. O técnico Abel Ferreira e a comissão vêm fazendo aí diferentes tipos de enfrentamentos de contra-ataque e defesa. Único presente nas últimas 11 semifinais do Campeonato Paulista, o Palmeiras busca chegar à 17ª decisão do estadual na história, incluindo jogos de empate de edições em pontos corridos. Segundo a quinta equipe, a seguida, seria um novo recorde para o Palmeiras atingir essa 17ª decisão. Mas para isso, tem que passar pelo Novo Horizontino, que eliminou nada mais, nada menos do que a equipe do São Paulo. Rafael Veiga falou sobre os treinos intensificados, principalmente na parte física, nos últimos dias. Isso é bom, porque faz com que cada jogador se torne ainda mais completo e podendo fazer com que o Abel utilize diversas possibilidades do jogo. O nosso time realmente está jogando um pouco diferente do que a gente já vinha jogando nos últimos anos. Acho que, principalmente nesse jogo contra a Ponte, a gente conseguiu entender bem essa situação, as movimentações, os espaços. Eu acho que a gente tende a crescer muito, é uma formação que nos ajuda, às vezes a gente ficar até mais com a bola e entrar na área com mais gente para cabecear, tanto que a gente faz bastante gol de cruzamento. Eu acho que é isso. O Novo Horizontino provou que é um grande time. Realmente jogar contra o São Paulo lá, eles nos pênaltis e ganhar, eles foram bem. A gente tem que valorizar isso também e respeitar o jeito, acredito, de respeitá-los. Fazer o nosso melhor, colocar toda a nossa intensidade e força em campo para a gente ganhar o jogo, porque a gente sabe que em jogos decisivos, ainda mais quando é um jogo só, os detalhes podem definir uma partida.